Você pega uma gata dessa, ela é atriz, aí você vê os caras que ela contracenou, você fala, mano, que que eu tô fudido, o cara tem que compensar de alguma forma, né? Ah não, mas eu já gostei gostoso em Pinto Pequeno. É mesmo? É possível, você precisa ter muita concentração, pensar em muita coisa assim, bater muito... Você tá vendo lá, Didi? Tem que pensar... É a luz no final do túnel pra você... Mas tá bem no fim do túnel, velho! Mas pelo que eu entendi, é pouco Pinto, é mais imaginação, Didi... Mais pensando na berinjela, isso, pouca rola, tá? Mas então aquilo que a galera fala, ah, não é o tamanho, é o jeito que você sabe usar, é mais ou menos isso, né? Tipo assim... Então, é, em parte sim. O cara que sabe transar, com certeza vai fazer uma puta diferença, né? Mas assim, dizer que um pau grande não faz diferença também, eu ia ser muito hipócrita. Ah, tá, entendi. E você, quando os caras tem um pinto um pouquinho menor, você que conduz a parada, ou você deixa o cara... Não, vamos ver se ele vai fazer tudo, se ele vai compensar fazendo outras coisas, chupando, ou você fala assim, deixa comigo que a mamãe vai dar conta do recado? É que tem cara que gosta mais de dominar na cama, e já tem cara que prefere ser dominado. Então eu vejo isso, e aí eu vou dançando conforme a música. Tá, você vai se adaptando. Sim, eu me adapto bem às pessoas. Isso é muito bom, pô! Mas voltando ao Kid, apesar dele não ter, não ser tudo isso com aquela picona dele, que... É uma picona? Uma picona. Ele foi um cara gente boa com você, foi tranquilo e tal, o pessoal geralmente fala muito bem dele aqui nesse lado. Tá meio a meio, meio a meio. Metade fala que ele é meio rude, que ele tem um personagem meio grossão, assim, pá. É isso, metade fala que ele é legal. E pra você, como é que foi o Kid? Então, assim, ele foi gentil comigo, eu não conheço ele, eu não tenho, não tive muito contato com ele, mas assim, as primeiras impressões foram boas. Tá. Sim. Eu queria aproveitar, a gente, nós aqui, a gente costuma fazer uma lista de qualquer coisa, lista de coisas que a gente vê, Ah, lista de melhores entrevistados, lista de melhores, sei lá, melhores comidas e tal. Eu queria que você, pensando nas suas duas primeiras atuações pra Brasileirinhas, nas duas primeiras vezes que você participou lá, pensando em todos os caras que você filmou, todas as cenas que você fez, você poderia elencar do melhor pro pior, quem foi a melhor performance e a pior performance em cena com você? Ah, com certeza. Ah, então vamos lá. Com certeza, deixa eu ver, olha, tem alguns atores que eu gosto particularmente de gravar bastante, porque nós temos uma amizade muito legal, então acaba que a cena fica muito legal. Facilita, né? Facilita muito, e assim, os caras são muito bons, né? E aí, uma coisa junta na outra. Sim. Mas eu fiz uma cena que, olha, deu calor. Horrível. Ah, não, péssimo. Horrível. Quem que foi? Horrível. Não, não posso falar o nome dele. Ah, não. Ela não pode falar, mas a gente pode tentar adivinhar. Então, o que acontece, eu acredito assim, quando você tá exercendo um trabalho, você tem que fazer o seu melhor. Sim. Você tem que dar o seu melhor. Se esforçar, pô. E tudo que eu faço, eu tento ser a melhor, independente de qual área que eu estiver trabalhando, eu tento ser a melhor nela. E aí, o que acontece? Essa pessoa meio que tava, sabe... Cagando pro rolê. Cagando pro rolê. Fazendo por obrigação, assim. Não fazendo por obrigação, ele realmente tava ali atuando. Só que assim, ele tava fazendo um pouco, assim, de desdenho, porque eu acho que ele pensou que a foda era pra ele. E a foda não era pra ele. A foda era pelo conteúdo. Ninguém tá ali pra transar. Não é uma relação, assim... Não é prazer próprio, é pro público. É pro público. Você tá ali pra fazer um trabalho. Eu não tô ali pra gozar pra mim. Tem que mostrar do jeito certo, né? Eu tenho que fazer o que o diretor está me pedindo da melhor forma possível. Sim. E o cara achou que era pra ele. E aí, ficou um negócio meio assim. E aí, eu falei... Tá bom, né? Segue o jogo. No meio da cena mesmo, já rolou... Você já viu que não ia rolar, tipo... Ele não tava dando ângulo pra câmera. Isso já me deu uma irritada, porque assim... A atriz, ela já se desdobra toda pra poder dar ângulo pro câmera. Já dobra a coluna, já empina a bunda, já abre aqui, já puxa aqui, né? E o cara tava lá, tipo... Ai, não, espera um pouco, eu preciso ficar dura. Eu falei, porra, você é ator ou não é, caralho? Putz, ele não tava duro? Ele tava... Mano, hein? Ele tava e dá caneta. O truque da caneta. Eu sei bem como é. Ele queria, tipo... Transar um pouco normal pra poder... Transar atuando mesmo. Ah, o cara queria dar uma aquecida. Sim. Por que não aqueceu na punheta? Então, é o correto. Pô, mas... Achachá, mas é verdade, porra. Isso é muito bom nisso mesmo. Mas é verdade, mano. O cara tinha que já dar uma aquecida. Então tá, você não vai... Agora dos melhores, você pode falar, né? Ah, com certeza. Top 3, talvez. Top 3 dos melhores. Mas eu falo por tamanho ou performance? Não, geral. Performance. Geral. Satisfação do cliente. Exato. Ah, tá bom, então. Olha, eu gosto bastante do ator... Ai, meu Deus, são tantos. Isso é bom, pô. Eu gosto deles. Eles são ótimos. Yeah. Deixa eu ver... O Vini, eu acho ele um ator muito bom. O Vini Burgos, ele é muito, muito bom. Como ator e como pessoa, ele é bem legal. Você gosta muito de contracenar com ele? Fizeram boas cenas? Ele é um bom profissional. Tá. E ele manja muito do que ele faz. Então, é muito legal trabalhar com uma pessoa assim. Que já sabe o que faz e é um cara super profissional. Chega lá e arrebenta e faz direitinho, sabe? Chega até a ser fácil, né? Dá a alma pelo negócio. Faz com gosto. Pô, não tem como tanto. Jack também é muito bom. Jack Johnson, né? Não. Não sei quem que é Jack. Jack. E quem mais? Ah, é uma lista. E o Lupin? O Lupin... Ah, já gravei com ele duas vezes. Bom. Só faltava não ter gravado com o Lupin. Não, não. Eu gravei com o Lupin. Legal? É bem legal. Legal, legal. É legal. O Lupin, a galera costuma elogiar bem ele aqui mesmo. E o Pistolinha, já gravou com o Pistolinha? Não. Ah, Pistolinha. Não, não gravei com ele não. Então, a gente chegou a falar sobre gravar, só que eu acho que a gente não chegou num consenso, sei lá. Enfim, aí nós nos falamos uma única vez. Tá. E depois desistiram, não seguiram? A desistência não foi da minha parte. Ô, Pistolinha! Porra, velho. Tá vacilando, bicho. Porra, mano. É que ele tem os seus altos e baixos. Eu adoro essas. Ah, eu tive que soltar. Essa tava no fundo do meu coração. Desculpa a história. Sensacional! E tem alguém que você não gravou que você gostaria de gravar? Tipo, algum ator assim? Ator, atriz? É. Nacional? Nacional e internacional, assim. Olha, eu acho que nacionalmente eu tô legal. Ah. Nacionalmente eu gravei com a galera. Com a atriz também? Ela grava com a atriz? Sim, eu gravo. Sim, e tem todas as atrizes também que você já gravou? Atrizes, atores. Nacional eu tô legal. Tá bem. E lá fora, quem que você tem vontade de gravar? Ai, tem um cara que eu... Ó. Ui. Uia. Que danado. O Roco. Ah, puta. O Roco. Ele já fez Desonrando Varsóvia, Desonrando Brasil, Desonrando tudo quanto é lugar. Ele tinha uma série. O Roco. Sério? Engraçado que Friends você não viu, né, gordo? Mas Roco Desonra Varsóvia eu vi. Mais uma vez, palmas pro PVC do pornô. O Roco é das antigas, né? Ele é das antigas, mas ele é tipo, vai, um Maradona da pornografia. Ele é um cara que, mano, é um dos maiores, assim. Tá, entendi. Ele ainda grava? Ele grava. Então, o último trabalho que eu vi dele foi com a Jane White. Ah, faz sentido. E assim, não, acho que foi ano passado. Ano passado? Isso, foi ano passado. Assim, eu gosto do estilo dele. Ele é um pouco, assim, sadomasoquista. E eu curto essa pegada, assim. E ele é meio bonachão também, né? É. Porque ele interage bastante, assim. Ah, você curte tomar uns tapas, apanhar um pouco? Bastante. Sério? Sim. Mas, olha, mas, tipo, qual que é o seu limite, assim? Tipo, o quão, assim, você gosta? Olha, eu não... Tipo assim, você fala, bate na minha cara, porra! Minha, né? É, capitão nascimento. Eu acredito que deva ter um limite, mas eu ainda não cheguei nele. Você não encontrou. Eita, porra! Rapaz, que medo. E você já pegou uns caras com a mão pesada, já? Já, já. E mesmo assim, vamos embora. Vamos embora, segue o jogo. Mas não tem limite, tipo assim, na cara, não? Não, não sei. Para não estragar a cerimônia. Não sei, estou perguntando. Não. Na cara, puxar cabelo bem puxado. Não, quando você vai fazer uma cena, assim, mais pesada, que você sabe que você vai apanhar, você chega na pessoa antes e fala, olha, eu só não quero isso, isso e isso. O resto vem. Então tem uma conversa antes do que é permitido e o que não é permitido. Sim. Mas no seu pessoal você gosta bastante também. Muito. Demais. Aquela enforcada, assim... Enforcada. Até perder um pouquinho o sentido e voltar. Sim, é bem legal. Legal, legal. Perder um pouco o sentido. É bem legal. Quando você volta, você fala, nossa, onde eu estou? Ferro. É isso? Não. Eu não chego a perder o sentido. É uma sensação muito boa quando a pessoa sabe enforcar, né? Tem que saber fazer. Eu não sei, cara. Não, é porque é meio fora da minha realidade. E vela? Já vela, queimar, assim, pá? Sim, vela eu também já provei. Meu, o que você não provou, menina? O que você não fez? Eu não provei o Roco. Eu não provei ele. Chicote. Chicote. Tiro no pé. Não sei. Máquina de choque. Pô, legal que a galera fala do Roco, mas ninguém fala do Ron Jeremy, né? Esse daí eu nem sei quem é.